Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! Eu sou Cícero Alencar e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer essa linda tiara adaptável e se você quiser aprender, fica comigo nesse vídeo até o final. Então, meus anjos, no vídeo de hoje eu venho ensinar para vocês a fazer essa linda tiara de uma forma bem simples, muito fácil e que dá para você usar aí de várias formas. Aqui nós vamos utilizar uma tiara encapada, pérolas número 4 e pérolas número 6 apenas, uma agulha número 7 e fio de nylon 035. Eu fiz também com outra cor de pérola e também com outra cor de tiara e que ficou muito legal. Lembrando que você encontra esses materiais com os meus fornecedores que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Se você gostou, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. Me segue nas redes sociais, inclusive lá no meu Instagram, eu estou sempre compartilhando muita coisa bacana. E me conta aí de onde você está assistindo esse vídeo. Agora vamos lá para o passo a passo de hoje. Então, meus anjos, para a gente começar, nós vamos fazer duas tramas cabecinha de Mickey exatamente iguais. Então, para cada uma das tramas, eu tirei aproximadamente um metro e meio de fio de nylon 035. Estou usando uma agulha número 7. Então, eu vou colocar aqui, ó, na minha linha. Tinha colocado, mas caiu. Quatro pérolas número 6. Se você quiser também, pode usar a pérola número 8, tá? Mas com a 6 fica mais delicada. Então, coloquei aqui quatro pérolas número 6. Na minha linha 035. E aí, eu vou dar aqueles três nozinhos. Dou o primeiro nozinho. Antes de dar o segundo, eu faço uma argolinha e passo três vezes por dentro dela. Uma, duas, três. Para poder ficar uma trama bem resistente. Eu aperto, vou pegar o alicate, que aqui está muito calor e minha mão está suando. E aí, eu dou o terceiro nozinho. Com isso, a trama vai ficar bem segura. Pronto, ó. Aí, sobre o descarto, isso aqui. Eu vou cortar aqui, ó, gente, minha tesoura nova linda, lá da Roma Viamentos. Vou deixar o contato da Roma aí, se vocês quiserem adquirir essa tesoura, é maravilhosa. Estou usando agora ela. Eu vou deixar aqui, mas veja que eu ainda deixei uma pontinha que eu vou tirar depois. Por quê? Porque como eu vou aqui esconder o nozinho nessa pérola, é o que eu preciso saber qual é a pérola que está entupida, certo? Então, eu vou deixar um pedacinho de fio aqui, ó, bem pequenininho, só para eu saber que o nozinho está nessa pérola aqui. E aí, eu vou passar para essa pérola aqui da ponta. Vai ficar dessa forma. Nós vamos fazer ao todo 33 cabecinhas de Mickey iguais essas daqui. Para fazer as próximas, muitos de vocês já sabem, nós vamos usar três pérolas número 6. Vou voltar por dentro dessa pérola 6 aqui e vou fazer a segunda cabecinha de Mickey. Volto por dentro de duas, saindo aqui na ponta. Já fiz duas. Vou fazer mais uma. E só é isso, gente. É um passo a passo muito simples, mas fica lindo, ó. Coloco mais três. Volto por dentro dessa pérola. Veja que eu estou passando pelo lado contrário de onde está o fio. Puxo. E faço a minha terceira cabecinha de Mickey. Volto por dentro de duas pérolas, número 6. E fiz aqui a minha terceira cabecinha de Mickey. Vou fazer só mais uma com vocês porque é igual. Coloco mais três pérolas, número 6. Ó. Mais três pérolas, número 6. E volto por dentro dessa daqui. Puxo. E volto por dentro de duas, saindo lá na ponta. Ao todo, nós já fizemos aqui quatro cabecinhas de Mickey. Nós vamos continuar fazendo esse trabalho até que a gente tenha 33 cabecinhas de Mickey. Se você tiver dificuldade de contar, você pode contar aqui em cima por esses furinhos, ó. Um, dois, três, quatro. Ou você pode contar aqui. Um, dois, três, quatro. Como você achar melhor. Nós vamos fazer duas tramas iguais. Eu vou trazer uma já pronta e outra pra gente finalizar. Ok? Pronto, meus anjos. Olha só. Já estou aqui com as duas. Ó. Tem uma que já está pronta. Com 33 cabecinhas de Mickey. E eu já finalizei. E eu já fiz a segunda aqui, ó. E vou finalizar com vocês. Também com 33 cabecinhas de Mickey. Então, eu já fiz as 33, eu vou apenas fazer o arremate. Vou voltar por dentro. Depois que eu coloco a 33ª, eu volto por dentro de algumas pérolas pra poder eu fazer o acabamento. Geralmente, eu volto por dentro de umas duas ou três cabecinhas de Mickey. Certo? E chegando aqui, ó. Vou passar por dentro de três. Assim. Pra dar um acabamento bem legal. E agora eu vou fazer o acabamento que você vai fazer igual na outra, tá? Eu vou dar três laçadinhas. Uma. Ó. A laçadinha aqui entre duas pérolas número seis. Duas, três. Quatro. Não, não lembro se eu dei três ou quatro. Mas tudo bem. Tanto faz. Volto aqui por dentro da pérola número seis. E escondo esse nozinho. Depois que eu escondo o nozinho na pérola, venho aqui e dou o meu nozinho da misericórdia. Ó. Um. Vou dar dois. Tá? Tô muito generoso nos nós hoje. Pronto. Ó. Dei o nozinho. Vem aqui com a minha tesoura de arremate. E corto bem rente. Certo? Estou agora com as duas tramas prontas aqui. Cada uma com trinta e três cabecinhas de Mickey. Agora eu vou tirar um novo fio pra que a gente possa fazer a segunda etapa. Eu vou deixar passando aí na tela. Aqui, ó. Quanto de fio você vai precisar pra fazer essa segunda etapa. Então, vamos lá. Então, eu já coloquei uma nova linha aqui na minha agulha. E nós vamos prender essa linha em uma das pontas dessa trama aqui. Lembrando que a gente deixou aqui, ó. Um pedacinho de fio pra lembrar onde é que tá o nó. Então, eu já vou colocar esse nozinho, ó. Esse fiozinho aqui pra fora. Pra não acontecer a mesma coisa. Eu vou pegar essa trama aqui, ó. E eu vou colocar esse fio novo. Eu não vou colocar na primeira cabecinha de Mickey. Eu vou colocar aqui na segunda. Olha. Isso serve também, gente, uma dica aí quando você precisar fazer emenda, tá? Quando você precisar fazer emenda, você pode fazer esse mesmo procedimento. Olha. Passei a linha por dentro das quatro pérolas aqui, ó. Por dentro dessa cabecinha de Mickey. Quem ficou com dúvida aí como é que faz emenda, eu faço dessa forma, certo? Então, passei a linha por dentro dessa cabecinha de Mickey. E eu vou dar aqueles três nozinhos igual a gente fez quando começou esse passo a passo. Os três nozinhos pra deixar esse fio bem preso aqui na nossa trama. Então, eu dou o primeiro nozinho. Dou o segundo dando três voltinhas. Uma, duas, três, aperto, vou pegar meu alicate e dou a terceiro nozinho, certo? Pronto. Prendi esse fio aqui nessa cabecinha de Mickey como se eu fosse começar um passo a passo, uma traminha. Olha, deixei um pedacinho do fio e vou aqui esconder esse nozinho, certo? Pra que ele fique bem escudidinho. Se você perceber que ficou um pedacinho de fio, vem aqui com a tesoura de arremate e corta, certo? Nós vamos levar agora esse fio aqui lá pra ponta. Então, eu vou levar esse fio, ó, caminhar por dentro das pérolas e levar ele aqui pra essa ponta, certo? Nós vamos unir agora essas duas pontas aqui. Vamos lá. Então, eu tô com a linha saindo daqui, eu vou passar pra pérola aqui do lado, ó. Pronto. Ok? Agora tá certo. Então, com o fio aqui, ó, saindo dessa pérola número 6, eu vou colocar na minha agulha 5 pérolas número 4. Se você for fazer com outro tamanho de pérola, aí você tem que fazer o teste aí, tá? Mas eu gostei com a pérola número 4. Eu não gostei com outro tamanho, mas fica ao seu critério. Vou colocar 5 pérolas número 4, assim. Agora, ó, veja, tô saindo daqui. Eu vou vir aqui, do lado contrário de onde tem o fiozinho, tá vendo? Que o fio tá lá, então o nó tá lá. Eu vou entrar nessa pérola aqui, ó, de baixo pra cima. Como eu sei que o nó tá aqui, eu venho aqui e já corto, certo? Elimina esse restinho de fio. E vai ficar dessa forma aqui, olha. Unindo uma trama na outra. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar mais 5 pérolas número 4. 5. Deixa eu colocar aqui mais perto, né? Pra ficar melhor. 5 pérolas número 4. Às vezes vem umas pérolas que são grudadas e dá um trabalhinho. Pronto. Olha, 5 pérolas número 4 de novo. E o que é que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou voltar por dentro dessa pérola onde a gente começou. Volto por aqui, certo? Puxo. E vai formar isso daqui, ó. Essa argolinha. Essa argolinha aqui, ela vai ficar embaixo. Ainda aqui, no mesmo lugar, eu vou colocar mais 5 pérolas número 4. Vocês vão já entender como vai ficar legal. Vou colocar mais 5 pérolas número 4. E vou voltar por dentro da mesma pérola que a gente passou primeiro, olha. Tô saindo daqui, eu entro aqui novamente. Ou seja, vai ficar uma correntinha de pérola por baixo e outra por cima. Ficando dessa forma. Coloco mais 5. Colocar mais 5 pérolas número 4. Pronto. Coloquei. E vou voltar agora por dentro dessa pérola aqui, olha. Dessa. Assim. Puxo. E fica assim, tá vendo? Ficaram duas aqui e ficaram duas aqui. Uma em cima da outra. Por quê? Porque aqui é onde nós vamos encaixar a tiara já encapada. Agora, eu não vou colocar a pérola nessa daqui vizinha. Eu vou entrar nessa aqui do lado. Assim. Vou puxar. Ó, entro aqui do lado. Entro nessa daqui da lateral. Entro nessa daqui do centro. E eu vou entrar agora na terceira pérola da nossa traminha. Que é essa daqui. Veja, eu fiz o trabalho nessa daqui. Pulo essa e faço na terceira. Lembrando, gente, que pra isso dar certo, você tem que fazer o tamanho da trama com cabecinhas de Mickey em par. Nunca pá. Se fizer pá, não dá certo. Eu já fiz o teste, ok? Então, ou 31, ou 33, ou 35, ou 37. Ó, mais cinco pérolas. Tô saindo aqui dessa pérola aqui, ó. Dessa. Vou entrar nessa daqui que tá reto com ela. Certo? E só é isso, tá, gente? Até o final. Coloquei aí cinco. Venho aqui, pego mais cinco pérolas número quatro. Não é fácil, gente? Conta aí se é fácil. Aproveita, gente, me conta aí de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Quero mandar um beijo muito carinhoso pra todo o pessoal do Rio Grande do Sul. Você quer... Ó, cinco pérolas. Você que é do Rio Grande do Sul, sinta-se abraçado. Um beijo carinhoso pra vocês. E me conta de onde você tá assistindo esse vídeo. Coloquei cinco. Vou entrar aqui novamente, ó. De onde tá saindo aquelas outras cinco. Puxo. Deixa apertadinho, tá? Fica assim, ó. Agora nós vamos colocar mais cinco e repetir o mesmo processo. Gente, eu só vou fazer duas vezes porque é muito fácil. Eu acho que eu tô pegando um fio que tá vindo de algum lugar aqui. Mas tudo bem. Ó, cinco pérolas. Como eu sei que vocês já entenderam, eu vou fazer só mais esse, ó. Cinco. Venho aqui e vou agora colocar por cima, tá vendo? Já tem um. Volto a passar por dentro dessa. Gente, o efeito é lindo. Deixa eu tirar um fio que tá aqui me atrapalhando. Tirei. Olha, ficou um por cima do outro. Vou pegar mais cinco. Vou pegar mais cinco. E vou... Passar por ali, ó. Mais cinco. Meu fio tá saindo lá. Eu venho aqui e volto nessa pérola aqui. Número seis. E ela vai ficar por cima da outra. Pronto. Vai ficar assim. Você vai repetir esse procedimento até o final. Voltar mais uma vez. Então, tô saindo aqui. Eu entro nessa pérola do centro. Volto por essa aqui da lateral. E entro novamente nessa do centro. Opa! Aí, ao invés de eu fazer nessa aqui do lado, eu não faço nessa. Eu faço na quinta pérola. Então, sempre pulando uma. Olha. Fiz nessa, não fiz nessa. Fiz nessa, não vou fazer nessa. Agora, eu vou fazer nessa daqui. Repetir o mesmo procedimento. Coloco cinco, entro aqui. Coloco cinco, passo por aqui. Opa! Tava fora do foco, gente. Desculpa. Coloco cinco, passo aqui. Coloco mais cinco, passo aqui. Coloco mais cinco, passo aqui. Mais cinco, passo aqui. E assim, eu vou fazendo até que eu chegue até o final. Vou adiantar o vídeo pra não ficar muito longo e venho pra finalizar com vocês. Pronto, meus anjos. Olha, eu já terminei. Já fiz em tudo. E olha como fica lindo. Olha, fica maravilhoso. Fiz o meu último aqui. Olha, depois que eu fiz o último, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou subir por dentro de algumas cabecinhas de Mickey. Só pra gente fazer aquele arrematezinho das laçadinhas, tá? Que a gente já fez, né? Quando fez a trama básica. Então, subi aqui. Agora eu vou dar as três laçadinhas. Uma. Duas. Três. E escondo o nozinho aqui na pérola. E dou o meu nozinho aqui, ó. De misericórdia. Opa. Um. Dois. E escondo esse nozinho já aqui dentro. Venho com a tesoura de arremate, ó. E corto. Pronto. Já está pronto aqui, olha. E é uma trama adaptável. Agora, o que é que você vai fazer? Lembra que aqui tem duas, olha. Nós vamos pegar a tiara. Vou pegar... Eu não sei qual é que eu vou usar ainda, mas olha. Eu vou pegar a tiara já encapada. Aí, aqui eu vou entrando, ó. Deixando um em cima e outro embaixo. Tá vendo? Então, eu vou passando aqui no meio. Olha. Dessa forma aqui. Sempre tendo cuidado pra ficar um por baixo e outro por cima. E vou só fazendo isso aqui. Olha o efeito. Que lindo que fica. Eu vou mostrar aqui como é que fica outra cor pra vocês verem que você pode vender, inclusive, a trama. E vender um kit de tiaras assim. Opa, derrubei a tesoura. Separado. Ó. Vou tirar essa. Vou colocar amarela pra vocês verem aqui. Gente, o efeito é surpreendente. Me diga aí o que é que vocês acharam da ideia. Não é criação minha. Eu já tinha visto na internet. Não lembro quem foi que fez. Mas, olha. Que legal. No amarelo. E vou pegar agora aqui na azul. Eu vou encaixar a azul toda. E vou trazer aqui pra vocês. Tá? É só ir encaixando dessa forma. Deixando uma correntinha por cima e outra por baixo. Dessa forma aqui. Eu vou colocar toda e volto pra mostrar pra vocês. Só pra gente adaptar o tamanho. Pronto, meus anjos. Olha só. Já coloquei aqui na tiara. Encaixei. Olha como fica lindo. O efeito fica maravilhoso. Eu fiz esse daqui no azul. Eu já tinha feito esse daqui também. Olha. No rosa. Só que com uma cor de pérola com ouro velho. O efeito ficou esse aqui. Essa aqui eu fiz com 35. Eu achei que ficou um espaço muito pequeno aqui. Né? Que vai pegar na orelha da cliente. Essa daqui, ó. É só você deixar que fique mais ou menos proporcional. O mesmo tamanho que ficar aqui, ficar lá. Essa daqui ficou com aproximadamente, ó. Trazendo aqui, 3 centímetros e meio. Quase 4. Aqui também ficou, ó. 3 centímetros e meio. Você deixa proporcional. Ah, Cícero. Mas vai ficar assim, solto? Ó. Se você não quiser deixar solto pra cliente, é... Pra ela. Porque aqui, se você deixa solto, ela pode trocar. Né? Ficar trocando. Mas se você não quiser deixar solto, o que é que você faz? Você apenas prende, ó. Vou dar... Deixa eu dar um nozinho aqui. Peraí, viu? Rapidinho. Voltei. Você coloca a linha na agulha e vem aqui, ó. E prende essas pérolas aqui, certo? Tá vendo essas primeiras aqui? Aí você prende. Não tem 5? Você prende 3. Olha. Assim. Você prende essas pérolas aqui. Dos dois lados. E deixa presinho, que não tem como correr. Tá? Só isso. Se quiser deixar solto pra ela ficar trocando, eu acho uma ótima ideia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Se gostou, deixa aí o like. Se inscreve aqui no canal, se não é inscrito. Me conta de onde tá assistindo e o que você achou. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.